A Praça do Letrado fica no coração do Vinhais e o coração dos moradores do bairro se encheram de alegria na noite dessa quinta-feira. Quem diga a viúva do senhor letrado, que leva o nome do espaço. Dona Dedé, como é mais conhecida, não segurou as lágrimas durante a inauguração da nova praça. Não tinha nada, toda depredada, botava um circo, botava um parque aqui, não tinha nem pra onde a gente caminhar. E foi uma glória que Deus nos deu, colocar o professor Lisboa no nosso caminho, para através dele a gente conseguir essa beleza que nós temos agora. A reinauguração da Praça do Letrado contou com a presença da comunidade, além de lideranças políticas. A revitalização foi promovida pela Prefeitura de São Luís. Hoje nós estamos fazendo a entrega e homenageando também a viúva do seu letrado, que dá nome à praça. A família que está muito feliz e toda a comunidade que ganha um espaço revitalizado para poder ter um espaço de lazer e poder ter um espaço de divertimento com seus familiares. Um sonho antigo da população. A praça foi inaugurada na década de 90 e por mais de 15 anos foi perdendo as características de um espaço de lazer. Hoje a população volta a aproveitar o lugar com ânimo renovado. Para o que era, está excepcional. Para a praça que eu cheguei aqui há 30 anos atrás, aqui era só um terreno baldinho. E agora? E agora está um exemplo de coisa. A Praça do Letrado também conta com espaços para prática de esporte, como essa quadra, por exemplo. E logo após a inauguração, o pessoal aproveitou para jogar um basquete. Trazer as famílias de volta para esses espaços é fundamental para a transformação da cidade. Então nós estamos fazendo cidade, nós estamos construindo uma cidade melhor para que as pessoas que estavam dentro de suas casas possam desfrutar daquilo que é seu, que é a urbe, que é a cidade. A Praça do Letrado está situada na Avenida 2, do bairro do Vinhais, e tem uma área de quase 10 mil metros quadrados. Convidamos a comunidade aqui do Vinhais, o bairro do Vinhais, para curtir essa nova praça, inaugurada hoje pelo prefeito Edvaldo Alanda Júnior.